Bem, seguinte, vamos fofocar um pouquinho, enquanto o Valdelúcio liga o microfone e quer trabalhar? Vamos continuar falando ontem sobre aquela carta psicografada, não psicografada não, desculpa. Pelo amor de Deus, ainda não, ainda não, amigo, pelo laudo psiquiátrico. Laudo psiquiátrico da Rosemíria, ela que era apontada como a ex-companheira do apresentador Augusto Liberato. O que aconteceu? Em 2010 e 2011, a Rosemíria assinou o contrato de criação dos filhos. O que praticamente diz esse contrato? Que ela e o Gugu não eram casados, não tinham uma união estável e que tinham aí um contrato para criar dos filhos, como se ela fosse ali uma barriga de aluguel e uma mãe de aluguel, em outras palavras. Que, em caso, em morte do Gugu, ela não teria direito à herança, afinal, tinha esse contrato de criação dos filhos. Só que um laudo psiquiátrico feito na época em que ela assinou essa carta, comprovou que ela não tinha condições psicológicas de assinar esse contrato, pois ela sofria com uma grave depressão e, na época, tinha tentado se suicidar por diversas vezes, né? Sofria muito com isso. Então, isso acabava invalidando ali esse contrato que tinha sido feito por ele, né? Entre o Gugu e entre a Rosemíria. Esse laudo cai por terra, justamente, se a criação dos filhos, porque esse documento que teria sido assinado pela Rosemíria, tiraria ela da herança do Gugu. Lembrando que, se ela for reconhecida como a companheira do Gugu, ela pode levar para casa 500 milhões de reais. Ou seja, gente, é muito, 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 muito dinheiro. Certo? Muito mesmo. E aí, causou uma repercussão, a gente trouxe com exclusividade esse laudo aqui ontem no Programa da Tarde, houve repercussão na imprensa nacional mais uma vez. E eu queria, antes de a gente ir para outro assunto e ir devolvendo o caso do Gugu, ouvir a opinião aqui da Suiane. E o que você acha desse laudo aí que apontava que ela não tinha condição? Olha, depois da história da carta, que foi uma bomba, caiu com uma bomba a nível nacional, inclusive, para toda a imprensa, eu acho que a Rosemíria vem tentando aí, por diversas formas, para ser reconhecida realmente como esposa. Sinceramente, para mim, a impressão que passa é que ela tenta isso a todo custo, né? E já ficou claro, pelo menos para mim, de que realmente ela foi uma barriga de aluguel, de que ela foi escolhida pelo Gugu para ser a mãe dos filhos dele, mas que eles não tinham nenhuma relação conjugal diante disso. Então, assim, para mim está claro isso, independente desse laudo ter apontado que ela tinha transtornos psicológicos nesse tempo. Mas, Su, o fato do Gugu apresentar ela como esposa, como companheira dela perante a imprensa, você acha que não pesa? Acho que pesa um pouco, mas eu acredito também que o Gugu acabou tendo essa atitude, porque ele era uma pessoa muito discreta em sua vida pessoal, né? A orientação sexual dele, naquela época, as pessoas não falavam assim abertamente como a gente fala hoje. Então, ele escondeu aquilo por muito tempo, então tal, que era uma hipótese. A gente não sabia realmente da orientação sexual do Gugu. Existiam suposições. Então, eu acho que esse A de, ai, minha esposa, né? Apresentar, aparecer com ela em capas de revista e tudo, mostrando que é a esposa dele, dava pra ele esse outro sentido, esse outro lado da coisa, pra ele ser, digamos assim, naquela época, bem visto diante da sociedade. Eu acho que era essa a impressão que ele passava no tempo. Só que também, levando em consideração de que ela é a mãe dos filhos dele, né? Que ela criou também as crianças, que ela fez parte desse processo e tudo, também acho que indo por esse caminho aí, acredito que ela pode também ter o direito. Só que, sinceramente, nesse final aí de tudo, eu acho que o que devia prevalecer era a vontade do Gugu. Que no testamento, ele deixou muito claro que ele queria que 75% fosse para os filhos e para os sobrinhos, né? E 75% para os filhos e 25% para os sobrinhos. Deixando aí a Rosemíria com uma quantia já bem significativa e com um imóvel em um condomínio de luxo. Então, acho que se essa era a vontade dele em vida, por que não respeitar essa vontade dele, né? Acredito que se o próprio Gugu reconhecesse a Rosemíria como esposa realmente, ela estaria lá também no testamento dele como merecedora, né? Como prova de que ela viveu com ele ali todos os dias. Porque eu acho também que uma coisa independe da outra. Ser esposa é uma coisa, ser mãe dos filhos dele, ela nunca vai deixar de ser. Então, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Ela não precisa ser esposa para ser a mãe dos filhos dele, né? E você, Amandinha? Gente, eu acho que realmente esse relacionamento dele foi uma grande fachada, está nítido para todo mundo. Mas eu concordo no fato de que a Sui Anila ressaltou aqui muito bem para vocês, que é a forma como ele já deixou tudo bem planejado, bem organizado, né? Ele deixou as porcentagens, tudo muito bem dividida. E a forma como ele queria, né? Após a morte. Eu acredito que as pessoas devem sim respeitar o desejo do Gugu, porque tudo bem que, ah, ela fez parte da história dele, ah, ela dividiu momentos, poucos momentos, mas, enfim, dividiu ali um pouco. Mas é aquela coisa, gente, é o desejo do cara. Ele é um grande comunicador, inteligentíssimo. Ele deixou muito bem as coisas dele, muito bem divididas, sabia muito bem da sua grande fortuna. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre esse suposto filho do Gugu, que também chegou ele com uma reviravolta. Vai também, vai dar muito mais buchicho para essa história, porque se ele realmente for filho do Gugu, ele vai entrar ali no 75%. Então, realmente está bem, assim, complicada essa situação, porque eu acredito que as pessoas não querem manter o desejo do Gugu. Eles querem, tipo assim, lutar para que ela tenha, ela mesma, a Rosemiria, ela está, tipo, lutando para ter o dela, mas no Testamento não tinha isso. Então, por mais que ela lute, por mais que ela vá atrás de provar, por A mais B que merece, mas no Testamento ela não está incluída. Então, assim, acho que o mais importante a ser feito é prevalecer o desejo do Gugu liberado, por mais que as situações desfavoreçam a Rosemiria, mas eu acredito que o Testamento tem que ser prevalecido, sim. E até então, né, até então, até o surgimento da carta que nós mostramos aqui com exclusividade no programa da tarde, escrita à mão, inclusive, pela própria Rosemiria, até então, antes dessa carta aparecer, surgir na mídia, eu realmente acreditava piamente que a Rosemiria dividia uma vida íntima com o Gugu, com o apresentador, eu acreditava nisso, eu acreditava que ele poderia ter a orientação sexual dele, né, gostar realmente de ficar com homens, mas que a vida dele, paralelo a isso, andava e caminhava junto com a Rosemiria, que essa teria sido uma descoberta dele, já ali, digamos, no final, né, no final da vida dele ali com a Rosemiria. Eu acreditava nessa versão, porque a Rosemiria fez a gente acreditar nessa versão. E o Gugu também, e o Gugu também, principalmente o Gugu que tinha voz ali. Justamente, só que essa carta, gente, não tem como, essa carta que veio, realmente caiu com uma bomba e, no meu ver, né, caiu todo esse conceito de família bonita, de capa de revista, de margarina, caiu por terra. E olha só, Cine. A gente viu que ela era, realmente, somente a mãe das crianças. E se for levar em consideração, ela também vai sair ganhando com imóvel, com uma quantia de dinheiro. Gente, só a casa que ele deixou para ela vale mais de 5 milhões. Olha isso, gente. Então, é um baita de um patrimônio. E por que eu acho que os irmãos do Gugu brigam tanto, né, contra a Rosemiria justiça? Porque 25% ficaram para os sobrinhos, filho da parecida. Os filhos não iam deixar ela só, ela desamparada, né? Não é, ainda tem justamente os 75% dos filhos. Mas, Cine... Eu acredito que acaba incluindo a mãe nesse sentido, né? Eu vou falar um negócio aqui, que eu não falei desde que eu comecei nesse caso do Gugu. Porque, para quem não estava acompanhando, eu venho dando exclusivos do caso do Gugu desde 2019, logo após a morte dele. Toda essa história da herança, eu venho pautando com exclusividade, documentos, etc. Tudo que envolve esse embrólio. Desde que começou essa história, pessoas ligadas ao Gugu vêm tentando me intimidar. E vou dar os nomes aos bois. Dona Esté Rocha, ex-assessora do Gugu, foi assessora por mais de 20 anos, dona do site Ofuxico, um dos principais sites do país, de fofoca, tentou várias vezes me vetar em programa de televisão, fazer com que a pauta não fosse para o ar, etc., etc. Usando da influência dela, dizendo que o meu trabalho que eu fazia era um trabalho lixoso, na opinião dela. Que era um trabalho de gente baixa, que era um trabalho de gente lixo. Dona Esté Rocha, minha família aí do Gugu, pessoas prós, o sobrinho do Gugu me segue no Instagram. Dois sobrinhos do Gugu me seguem no Instagram. Olha, o que eu faço aqui é reportar o circo que vocês montaram em cima do Gugu. O que eu faço é reportar a coisa lixosa que vocês fazem em cima do Gugu. É muito fácil querer culpar o jornalista, o emissor da notícia, quem está trazendo a notícia, e não culpar quem está fazendo, que é o caso de vocês. Você mesmo, a própria Esté, usou parte da imprensa para tentar favorecer a família do Gugu, já que ela está contra a Rosemíria. Isso para ela é maravilhoso, para ela não tem problema nenhum. Ela mantém um site de fofoca, mas é fazer fofoca de alguém que ela era próxima? Não, é coisa suja, é coisa baixa, isso não se faz. Ou então, ela faz aquele tipo de fofoca humanizada, né? Então, assim, todas as tentativas dela, todas as tentativas dela deram errado. Por quê? Por que que deram errado? Por que que esse caso ganhou tanta repercussão? Ela tem influência lá no seu SBT, em São Paulo, lá na Record, em São Paulo, mas aqui no Nordeste não tem nenhuma. Não tem influência na Meio Norte, não tem influência em qualquer outra emissora daqui. E o pior, não tem influência sequer na internet. Então, esse caso começou a ganhar repercussão ao ponto de que até os locais onde ela tinha influência, não podia mais ignorar. A carta que a gente deu com exclusividade semana passada aqui no programa da tarde, estava agora, Domingo à Noite, no Fantástico, da Globo. Um dos principais jornalísticos de Domingo à Noite. Com a principal edição estava lá, a carta que a gente deu aqui nesse programa, com exclusividade, sendo repercutida pela Globo, no Fantástico. Então, esse tipo de intimidação, de, ah, eu vou fazer, acontecer, não sei o quê, pipipi, não cola. Não combina nem comigo, nem com este programa, tampouco com essa emissora. Eu já falei, o motivo de eu estar à frente de qualquer tipo de trabalho, de qualquer coisa que eu me comprometo a fazer, eu digo sempre, a minha palavra é um tiro, ela só vai uma vez. Principalmente quando eu tenho convicção. Então, não venha me culpar, porque vocês jogaram a tal reputação do Gugu na lama. Isso, porque ainda, atenção, viu Suiane e Amanda? Isso, porque eu não divulguei, e vou divulgar agora, inclusive faz esse recorte e manda para o Danilo, viu, Nico? Não tinha divulgado, vou divulgar agora. Daniel Silveira, que era o produtor do Gugu no SBT, e da Record, quando ele foi trabalhar na Record, deu em depoimento ao juiz, e não é fofoca, não, ele deu depoimento para o juiz, isso está no alto do processo, dizendo o seguinte, ele revelou que o Gugu, segundo ele, Daniel Silveira, participava de festas regadas a droga e muito sexo. Vou abrir o parênteses do que ele falou. Até o momento daquela entrevista falsa do PCC, ele era muito promíscuo, referendo ao Gugu, frequentava festas e rolava de tudo, sexo, drogas, casais que estavam ali para atrair seus parceiros. Depois da entrevista, o Gugu passou a ser mais contido. Tinha casos esporádicos com bailarinas e bailarinos no programa, pessoas famosas, prostitutas, mas coisas de uma noite só. O Daniel afirma também que o surto que a Rosemiria teve, onde ela tentou suicídio, foi por conta de uma traição que o Gugu teria feito. Perguntado se ele sabia se o Gugu havia traído ou a Rosemiria com o Marcelo Augusto, olha, lembra do Marcelo Augusto? Lembro, que por muitas vezes foi apontado como namorado do Gugu. Meu Deus. Aí, o cantor informou que nunca soube disso e sabia que eram apenas amigos. Gente, esse processo do Gugu é nojento do início ao fim. É uma podridão tão grande, mas tão grande. Teve casos que o Gugu foi acusado de pedofilia, que ele teve que pagar para o processo ser arquivado, para que não fosse para frente. Para mim, Erlan, falei quantas vezes, eu já falei aqui nesse programa, eu sou um fãzaço do profissional Gugu, do profissional Gugu, do Gugu, que estava domingo, todo domingo lá no SBT, levando alegria, etc. Mas o Gugu, da vida íntima, me desculpa, era uma pessoa podre, podre em vários aspectos. Inclusive, existiu...